Tudo bom, pessoal? A pedidos, hoje nós vamos falar sobre vistos para Portugal. É óbvio que não tem como a gente falar sobre todos, porque são muitos, tem uma série de possibilidades em cada um deles, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. Eu vou trazer alguns que são os mais comuns para brasileiros, alguns que as pessoas muitas vezes vêm ao nosso escritório pedindo para a gente estruturar e, obviamente, cada um deles tem um perfil diferente. Então, nós vamos falar sobre eles. Vistos para Portugal, os mais comuns nesse vídeo de hoje. Vamos para a vinheta. Bom, muitos brasileiros pensam em ir para Portugal por uma série de situações. A primeira delas é a questão da língua. A língua é uma facilidade muito atraente para os brasileiros. Lembra uma coisa, quando você vai para qualquer lugar do mundo, comunicação é um dos fatores mais importantes. Você saber se comunicar, você saber se interagir, você saber ter a proximidade junto às pessoas, isso abre uma série de portas. Então, muitas pessoas buscam Portugal, principalmente por essa razão. Às vezes, por uma ascendência de algum europeu que acaba trazendo essa facilidade ou algum conhecido que mora em Portugal, muitos brasileiros acabaram indo para Lisboa, Porto, Sintra, diversas cidades. Eu vou falar com vocês hoje quais são os vícios mais comuns. Quer dizer que não existem outros? E existem. Mas eu vou falar para vocês aqueles que a gente mais faz e aqueles que a gente tem mais resultado para os brasileiros que acabam indo para Portugal querendo residir lá, seja temporariamente ou definitivamente. Vale lembrar que na data de hoje, o brasileiro não precisa de visto para entrar em Portugal para turismo. Lembra que turismo é você ir, passear, fazer compras, conhecer, alugar um carro. Você não vai necessariamente, até pode, mas você não vai necessariamente comprar uma casa ou fazer um contrato de locação por um ano se você não pode ficar lá por mais de 90 dias. Então, turismo é passeio. O brasileiro pode ir, normalmente, ficar 90 dias sem qualquer tipo de necessidade de visto. Obviamente, atendendo as exigências e também os padrões mínimos. Você tem um passaporte válido, obviamente, pelo tempo da sua viagem. Fazer um seguro de saúde é importante para qualquer viagem no mundo. É importante você ir sempre com um seguro de saúde para se precaver, imprevistos podem acontecer. Então, é importante você olhar para esses tipos de requisitos. Vamos falar do primeiro visto, então, que é o visto de estudante. Quando você quer ir para Portugal para estudar, a primeira coisa que você vai precisar é ter um contrato de matrícula com a universidade onde você vai, ou escola onde você vai estudar. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, não é muito comum um brasileiro ir para Portugal para aprender português. Então, é mais comum as pessoas irem para fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma especialização ou algum curso que seja dentro daquela área de trabalho da pessoa. É o mais comum. Não quer dizer que todos os casos sejam absolutamente assim, mas esse é o mais comum que aconteça. Então, uma coisa que você vai precisar é o seu contrato de matrícula com essa instituição de ensino que vai dar para você. Outra coisa que você vai ter que demonstrar também, sua capacidade financeira de ficar em Portugal durante o período em que você está querendo efetivamente estudar. Outra questão, seguro de saúde, como eu falei para vocês, hoje é um dos requisitos para qualquer pessoa que quer viajar. Eu, particularmente, acho que deveria ser obrigatório, inclusive para turistas de muitos outros países. Então, tem alguns países que hoje não exigem que você faça um seguro de viagem, um seguro de saúde para viagem durante o período que você vai estar fora. Eu, particularmente, acho que todos os países deveriam exigir isso sim por uma série de questões. Imprevistos podem acontecer e é uma economia que acaba saindo muito mais caro para a própria pessoa. Então, eu acho que é importante ter isso sim. Outra questão, é importante que a pessoa tenha consciência de que ela está indo para estudar. Não dá para você querer misturar as coisas quando você fala em um visto de estudante. Então, é muito importante ela ser honesta com ela mesmo e saber que ela está indo com o propósito de estudar. E para isso serve esse visto de estudante. Um outro visto muito comum aos brasileiros e também outras pessoas de outras nacionalidades, mas a gente faz muito para os brasileiros, é o visto D7, D de dado número 7, que é um visto específico para pessoas que têm renda passiva comprovada, que elas não precisam trabalhar. Geralmente chamado visto para aposentados. Então, por exemplo, você é aposentado ou você tem uma renda passiva alta que é capaz de suportar a sua vida, a sua qualidade de vida. De repente, o seu aluguel ou a compra de uma casa ou o teu sustento bem sal e da sua família, obviamente, em Portugal. Você pode solicitar esse visto D7, que é um visto que vai te permitir residir legalmente, morar legalmente, sem qualquer tipo de problema dentro de Portugal. Talvez as pessoas confundam um pouco com a questão do trabalho, o que não é o caso deste visto, que ele é específico para pessoas que têm a renda passiva, seja uma aposentadoria, seja um plano de previdência privado, seja algum tipo de renda passiva. Nós já fizemos para alguns tipos de renda passiva como um income de diversas outras fontes. Ou seja, o importante nesse visto é você demonstrar que você tenha a capacidade de subsistir sem a necessidade do trabalho. Para pessoas aposentadas é o que mais é utilizado esse tipo de visto. Outro visto muito comum, muito comum, é o visto D1, D de dado número 1, que é o visto onde você tem um convite de uma empresa, você recebe uma oferta de emprego. Essa oferta de emprego vai ser específica para aquela empresa para você poder trabalhar nela em Portugal. Geralmente, ela é feita através da empresa contratando o profissional com uma determinada característica técnica profissional e direcionada a um determinado cargo específico também dentro daquela empresa. Vou dar um exemplo para você. Você é, por exemplo, uma pessoa qualificada dentro da sua área de atuação e uma empresa portuguesa resolve contratar você para você ir lá especificamente fazer um determinado tipo de trabalho, um contrato de trabalho com aquela determinada empresa. Isso é utilizado dentro do visto D1. Outro visto muito comum que nós fazemos bastante também é o visto D2, D de dado número 2, que é o visto de empreendedorismo. Você que quer empreender em Portugal, você que quer abrir a sua empresa, você que quer internacionalizar a sua empresa, de repente abrir uma outra empresa lá, ou de repente abrir uma filial da sua empresa brasileira, de repente internacionalizar os seus produtos, colocar uma base de distribuição em Portugal, o visto D2 é um visto muito comum utilizado por esses empresários que querem colocar o pé dentro de Portugal para realmente trabalhar dentro daquele seu negócio. Então é um visto muito comum, esse visto de empreendedorismo, que é o D2. Um outro visto que a gente faz bastante também é o visto D3, D de dado número 3, que é um visto para profissionais altamente qualificados. Vou dar um exemplo para vocês, que esse a gente faz bastante mesmo. para professores, mestres e doutores brasileiros que querem dar aulas em universidades em Portugal. Esse é o que eu mais faço, para professores que querem dar aula em Portugal. Existe muito professor brasileiro dando muita aula e com muita qualificação técnica para fazer esse intercâmbio cultural. Algumas universidades acabam contratando, aí esses professores podem ir para lá através do visto D3. Outros que também acabam indo são profissionais técnicos super qualificados, geralmente com mestrado, geralmente com doutorado, que vão agregar no mercado de conhecimento, geralmente com troca de conhecimento dentro da própria área dele, não necessariamente dentro de uma universidade, mas com troca de conhecimento dentro da própria área de atuação dele. Isso acaba sendo muito bem encaixado dentro do visto D3. Um outro visto que nós fazemos bastante também é o Golden Visa, que muitas pessoas me perguntam. Vou explicar para vocês o que é. O Golden Visa você faz um investimento acima de 350 mil euros em algum imóvel. Geralmente as pessoas adquirem imóvel. Imóvel, empresa ou o que for. Geralmente as pessoas adquirem imóveis. Você faz um investimento acima de 350 mil dólares e você pede o seu direito de residência ali, que é o Golden Visa. Esse é um processo que demora aproximadamente de 3 a 6 meses. Já vi demorar um pouquinho mais. E é um visto que com certeza absoluta pode servir para muitas pessoas que têm um pouco mais de capacidade financeira, parecido com o EB-5 dos Estados Unidos, porém com uma diferença de processamento de tempo e de valores. Hoje o EB-5 americano está na casa de 900 mil dólares. O Golden Visa está em 350 mil euros. Só lembre uma coisa, o Golden Visa não pode mais ser aplicado para quem pretende morar em Lisboa ou Porto. São as duas únicas hoje que estão fora do Golden Visa. Sugiro a vocês que se vocês se interessarem por isso, entre em contato com a gente e a gente vai te explicar todas as possibilidades que podem ser colocadas dentro dessa questão do Golden Visa. Outras cidades, a forma de aplicação, se pode ser um determinado negócio, determinada residência, vale a pena colocar no negócio, vale a pena colocar na residência. Em alguns casos a gente faz essa análise e mostra para você matematicamente o que pode dar o melhor resultado financeiro para você e sua família. Por último, um visto que tem saído bastante para brasileiros que querem empreender na Europa porque Portugal acaba sendo um hub de você alastrar o seu negócio, o seu produto dentro da Europa é o Startup Visa, o visto de startups. Muitos brasileiros querem começar seus negócios, têm ideias sensacionais e querem colocar esses negócios, tirar do papel, colocar realmente a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Portugal pode ser um lugar bacana para você fazer isso e o Startup Visa pode ser realmente um caminho bacana para você iniciar esse projeto. Os requisitos desses vistos não são muito difíceis de você atingir, mas dois deles você precisa tomar muito cuidado e lembrar. O primeiro deles é que a sua ideia seja inovadora e que ela tenha capacidade de apresentar um business plan, um plano de negócio que vá demonstrar o crescimento dela. Geração de empregos, crescimento da empresa, desenvolvimento regional, capacidade dela se sustentar e de crescer ao longo de três anos. Outra coisa que vocês também precisam se atentar é que essa empresa precisa ter a capacidade real de atingir um valor superior a 350 mil euros em três anos. Ela tem que demonstrar que ela se valoriza a 350 mil euros em três anos. Às vezes pode parecer fácil, talvez não seja tão simples assim, porque você tem que lembrar que você está empreendendo em um outro país, numa outra cultura, numa outra moeda, em outros costumes, no qual o seu produto ou a sua empresa precisa atender regionalmente e aí se alastrar para outros lugares. Pode ser um excelente negócio se você souber estudar e analisar direitinho o mercado. Certo? Gente, era isso. Esses são os vistos que nós mais fazemos para Portugal aqui no escritório. Quis falar para vocês de uma forma muito superficial. Quero gravar um vídeo sobre cada um desses vistos, trazer alguns exemplos, trazer algumas histórias, trazer alguma forma para que vocês entendam como ele realmente funciona. Portugal tem sim se tornado um grande direcionamento para famílias brasileiras que buscam a facilidade da língua. Particularmente, acho que existem vários outros lugares que o brasileiro precisa abrir a cabeça e eu quero trazer isso para vocês aqui nesses vídeos. Eu quero falar de mais cinco outros países que às vezes as pessoas não pensam que podem ter muito mais oportunidades e acabam facilitando bastante a saída de quem quer empreender em outros lugares. Ok? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Deixe seu comentário, vê o que você acha. Portugal? Qual outro lugar você iria? Deixe aqui seu comentário. Pode ser bacana ter uma ideia para a gente gravar outros vídeos sobre outros destinos de brasileiros e negócios também sobre aqueles países. Quem não se inscreveu no Instagram, se inscreva. É importantíssimo você se inscrever no Instagram porque a gente está colocando lá quase todos os dias uma série de dicas para Portugal, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá e vamos começar a colocar algumas coisas da Austrália. Nós estamos com dois clientes nossos muito bem estruturados, dois parceiros nossos muito bem estruturados. Em Sydney eu quero trazer notícias deles para vocês. De repente pode ser um mercado bacana para quem quiser internacionalizar seus produtos também. Ok? Grande abraço. Obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo. Fiquem com Deus.